Um sinal dos tempos Eu perdi minha vida e esqueci de morrer Como um sujeito qualquer amedrontado Eu estou guardando memórias dentro de mim De um amor ferido Mas eu sei Eu estou muito mais do que triste hoje Eu estou obedindo as palavras que são difíceis de dizer E uma única lágrima E estou longe Bem longe Eu preciso de você Tão longe do inferno e tão longe de você Porque o céu está carregado, negro e cinzento E você é apenas alguém que foi embora Você nunca disse adeus Por que, meu amor? Por que? Por que que as flores morrem? Por que, meu amor? Por que? Por que? Toda vez Que eu ouço a tua voz, você ouve meu nome Você construiu o incêndio com uma chama Eu nado pela vida Mas eu não posso suportar A chuva sem retorno Eu preciso de você Tão longe do inferno e tão longe de você Porque o céu está carregado, negro e cinzento Você é apenas alguém que foi embora Você é apenas alguém que foi embora Você nunca disse adeus Por que, meu amor? Por que? Por que que as flores morrem? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que meu amor? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que que as flores morrem? Por que, meu amor? Por que? Por que? Estação Love. O amor falando mais alto. Estação Love.